O braço dela, que o médico falou que ela não ia abrir a mão Ah, é tia É tia? É tia Eu achei ela parecida contigo, eu fiz uma mãe parecida com a mãe Não tenho parente Mas ela tarde, ela recebeu o telefonema do nascimento do nenê lá Minha mãe também deu lá Minha mãe caiu Minha mãe caiu Ela já mandou o braço É minha mãe Ai, então só Ai, que mundo pequeno Ainda E ainda ela falou do meu irmão Que ele ligou E falou assim, a sua bisneta nasceu E ainda ela falou assim Que bisneta menina, minha neta Porque neta Porque assim, a gente tem Um bisneto que vai chegar Um bisneto Que nem fez um aninho Que é o Joaquim E tem o Vicente Tem três bisnetos E a Natália ficou grávida perto da Marina E não fez um aninho Não fez um aninho Ah, então é Eu sei que a Camila foi tentar pegar o telefone dela E eu tento dela atender Camila É a minha mãe Contou pra mim Aí ela pegou Acho que é um tablet Que ela garrega assim Aí no tablet Só tinha a foto do bebê Aí ficou falando Desse bebê Ah, o filho do André Que a Camila conhece também Que é o filho do André Nasceu Eu já dei um play lá Ah, tá Dois horas Não, agora é terminado Quem pode chegar Você quer saber Podemos então começar Né? Boa noite a todos Vamos fechar nossos olhos Pensar em Deus Nosso Pai Agradecendo a esse Pai maravilhoso Pelo dom da vida Por estarmos Com esta oportunidade reencarnatória Que Ele nos formesse O direito De refazer os nossos caminhos E nós Nos comprometemos A nesta encarnação Acertar um pouco mais Graças aos donos Pai Por todas as dádivas recebidas E rogamos que permita Jesus nos abençoe Neste momento Nesta noite Que abençoe a todos aqueles Que estão participando Desta reunião Encarnados ou desencarnados Presencial ou à distância Que nós possamos Senhor Receber os refluxos positivos Da espiritualidade superior Aqui presente E que Deus Possamos nos beneficiar Ampliando as nossas memórias Os nossos entendimentos Para os ensinamentos de hoje Que nós possamos Senhor Receber esses ensinamentos Que sabemos tão delicados Para a humanidade atual De forma humilde Sem que façamos julgamento Um dos outros Mas que possamos Senhor Entender as suas leis E procurar-nos Daqui para adiante Refazer os nossos caminhos Baseados nessas leis Agradecidos Senhor estamos E te rogamos Que permaneça conosco Hoje, agora e sempre Hoje, agora e sempre Que é assim Só falando da palestra de amanhã Só para acabar aqui A palestra de amanhã De amanhã De amanhã De amanhã vai ser ótimo Nós vamos assistir um plano espiritual Mas a palestra de amanhã foi muito feliz Foi A colocação Foi bem Simples Fácil de ter de bem Não ficou tanto na dor do suicídio Por exemplo Achei legal o que ele falou Ele foi muito bom A solução de tempo da eticidade Também foi bem legal Ele ficou bem claro Ele ficou na bondade divina Ele não focou no lado pesado Não Ele ficou bem Na verdade Ele focou na bondade divina Quer dizer Você teve 52 anos Você vai ter 100 Você vai ter 700 Eu gostei E até para quem Aliás, eu gostei mais ainda De ganhar os créditos Cartão de créditos De Ana e de Alexandre Vou fazer um cartãozinho assim Se eu conseguir desculpar Mas eu achei também Que o jeito que ele explicou Não precisa nem ser espírita Para entender Aquela moça que veio ontem Mandou mensagens Que gostou demais da palestra Ah, que legal A Bia ou a Ana? Não, aquela que estava com o menininho Ah Só que a gente pode conversar depois Mas é que ele não para É, ela não pode esperar Esperou nem o passo Ela não esperou? Não Ele Ele sentadinho lá Ela anda dando passo Daqui a pouco As exercícios passassem Correto Ah, não tem parada Mas ela também não tem como Precisa mais passas É, e ela não tem com quem deixar Então ela já prepara com isso Não, é para mim Ela não tem para você E crianças são bem-vindas, né? É Só que vocês vão mais Comprar umas massinhas É isso tudo, né? Deixa a mocinha na minha vista Eu adoro a mocinha É isso, é Algum aviso que aproveitar? Festa, né? Que está faltando aí um monte Falta muita coisa Falta refrigerante Brinquedo 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 Olha, brinquedo É, liguei no César No César, no Objetivo Ninguém ainda Ninguém ainda Se dou Ninguém Os brinquedos na escola Mas na verdade Eles estão É que às vezes fica para a última semana Eles estão mandando o bilhetinho agora O Objetivo mandou hoje E a Gi falou que ia falar com a André Porque ela vai passar por todas as salas para falar Quando ela precisava da atualização Ah, a André É, a Dona André É Agora, eu não falei com a Paula do lado Para ver sobre o COC Mas ela se inclui de ir, de levar, de falar nas faças Então Mas quem tiver Independente das escolas Quem tiver brinquedo para doar Eu trabalho no consultório de teologia Pode passar lábios de nada Há um tempinho Passa no meu carro É Pode me ligar Ou então eu vou retirar A gente dá um jeito Só que a gente precisa Assim Essa semana Desmanchar o câncer Porque a gente separa Tem um monte de trabalho Senão não dá tempo Tá? E Tá faltando refrigerante, né? Vamos Eu consegui alguns Mas é aquele negócio Só a hora que eu recebi Mas eu posso falar que ganhei aqui Depois a gente conta que o negócio Não tem O resto acho que vai dar, né? O pau e a... Não sei Quantos pães tem ainda doado Não Não tem nada ainda Que feche Que consiga fazer a festa Ainda tá Nessa quantidade Dá pra fazer malemar pros nossos Não dá pra fazer o evento Do tamanho que dá Só os brinquedos que tem Aqueles que estão embrulhados Mas esses aí tem Pro Thiago Não, mas e o salsicho? O salsicho depende da doação De Ana Clara Nossa O que nós arrecadamos É pouquíssimo Acho que tem da Tássia Tem quase nada de arrecadação De arrecadação Não tem quase nada Pão deve ter 200 Que foi da Dani Esse senhor que deu 100 hoje Mas alguém tinha doado 50 Né? Então não tem nada Fechado ainda A única coisa que talvez Feche É a salsicha Se o pessoal do evento De Matão Tiver conseguido A quantidade Senão Também não tem É Tem 10 dias Né? Porque Não dá tempo de Programar Principalmente os brinquedos E lembrando Que esse dia Não deve dar mais gente ainda Porque é feriado Na sexta-feira Embora seja sábado Muita gente vai emendar Então deve ter mais gente Do que o ano passado Por conta disso Como teve no primeiro domingo Né? Vamos lá? Bom, só avisando de novo Né? Quem está entrando a primeira vez Agora para a gente estar percebendo Ontem aliás Teve uma coisa curiosa Que a Ana comentou Muita gente que repete Que está realmente Acompanhando as palestras E os estudos Tanto que nós tivemos Nenhuma pedida de oração Ontem Então realmente São pessoas que estão já É Só falando sobre o assunto São pessoas que estão realmente Acompanhando Provavelmente Estão repetindo A A Acompanhando mesmo a página Acompanhando o estudo E a palestra E E aí hoje também Mas mesmo assim Sempre tem gente diferente Sempre tem gente Que está entrando pela primeira vez Então para explicar Para não dar o problema Que deu com a semana passada Com a menina que achou Que a gente estava com Com implicância com ela O Gervásio está aqui O Gervásio vai lembrar Então não é uma questão De ficar bravo Nem chateado Ou ficar com implicância Porque está perguntando E a gente não está respondendo É Que a gente procura Responder Durante o estudo As questões que sejam Pertinentes Ao Tema Que nós estamos estudando No dia E o que aconteceu A semana passada É que ela estava perguntando Muita coisa que tinha acontecido Na outra semana E a gente indicou Para ela dar uma olhadinha Na palestra toda Que talvez Fosse Acabar ajudando Mas não tem problema nenhum De perguntar Mesmo porque Depois que acaba A gente Tenta responder Mesmo as perguntas Que não sejam Pertinentes Ao assunto O Marcos É um que sempre Está entrando Na nossa página Obrigado de novo Marcos E fazendo as perguntas Que ele tem Fora do assunto Do estudo Na página Do Amigos do Bem Na Abinha da mensagem E a gente tem Tentado Responder Então só para a gente Retomar Nós estamos Nós vamos tentar Terminar A união Da alma e do corpo Nós estamos Desde a 344 É isso? A 344 Nós dividimos em 3 Nós dividimos em 3 partes A semana passada 350 355 E nós vamos terminar Tentar Fazer Eu acho que vai dar tempo Hoje Da 356 A 360 Então É parte 2 Capítulo 7 É É o capítulo 7 Da 356 A 360 Da 356 A 360 Só de esperar A gente já Retoma Acho que não foi Bom, vamos Começar Então só retomando De novo Então só para a gente Não perder Hoje nós vamos tentar Cobrir 356 A 360 Quem quiser procurar Lá no livro Acompanhar pelo livro É da 356 A 360 Na parte 2 Capítulo 7 Tá? Mais fácil Para quem quiser Acompanhar Com o livro Aí na mão Não fala Nesse meio difícil Porque é que o jogo Do vizinho Que está começando Que não fala Pergunta 356 Há crianças Natimortas Que não foram Destinadas A encarnação De um espírito Sim Há As que jamais Tiveram um espírito Destinado aos seus corpos Nada devia Com persinela É somente pelos pais Que essa criança Nasce E aí Tudo bem? O que que é? É que nasceu Nasceu É lá de morta Falando disso A gente falou disso A semana passada É que não usou esse termo É Não É que a gente falou Que a criança Quando ela Sempre Na concepção Tem um espírito ligado E aqui é uma exceção Então 356A Só para não perder A Aline perguntou E provavelmente Tem muita gente Com essa dúvida mesmo Então Natimorto A Mônica acabou De responder lá Falou para a Aline Que é o que nasceu Morto Mas então É uma coisa Que deve ter Essa dúvida Deve ser uma constante Exato 356A Um ser dessa natureza Pode chegar ao tempo Normal de nascimento Nossa Eu ia perguntar Isso agora Sim Algumas vezes Mas então Não vive A gente tem Diversos casos Que chega Ao mês De gestação Não é? É Não São várias São várias Até comentamos Acho que logo Na primeira semana Quando a gente falou De união de corpo e alma A gente comentou Do caso Daquele casal Que fez seis Abortos E dois últimos Estavam no oitavo Deixa eu te falar Uma dúvida Se nada é por acaso Teve um caso Que a Rosana Me contou Que a mãe Estourou a bolsa Normal Só que Não sei Que cidade Esqueça De Buraceia Não sei E chegou lá Não tinha Mandaram para Itapuí Não sei Não sei o que ficou andando Entre um hospital e outro Criança sadia Normal Quando enfim Foi A criança Tinha morrendo Perdeu o tempo Do parto É Passou Ela acabou Sufocando Com um cordão Que vai se virando Isso O espírito E a família Precisava passar Por aquele Sofrimento Essa dificuldade De chegar É um encontro De interesse É um único Agradável Na situação E tento resolver O problema De todo mundo O espírito O espírito Precisa não existir Naquela existência É verdade Então eu pego A desgraça E faço com que Aquilo Seja benéfico É porque atrai Lembra que o espírito Atrai Então ele atrai Por aquilo Que ele precisa passar Então naquela hora Naquele momento Ele não encontra Para nascer Aí Diz que eu falo Que não existe o acaso Aí não acha O médico Que acompanhou Não foi por acaso Aí não acha Ambulância Não acha lugar No hospital E quantas crianças Nascam no meio do trânsito Exatamente Sem condição nenhuma Na sua mãe e ele Só a mãe e ele Sai boa Às vezes é penúria Que a mãe tem que passar Mas a criança Nasce Com saúde Tranquila Vai Cuida Então a gente não pode Só dizer que foi Mal atendimento Alguma coisa assim Claro que existe É me parece Que é a questão Do merecimento Se o espírito Não tem o merecimento Para um atendimento Ele vai Chegar No hospital No momento Em que o médico Não consegue atender O que o médico Está ocupado É Mas aí nós não podemos Acontece o inverso É Mas só tomar cuidado Com o determinismo E falar Não, mas então Ia acontecer mesmo Então não tem culpa Nenhum médico Não tem culpa Nenhuma ambulância São coisas Distintas Exato A responsabilidade Social Continua existindo A negligência E tudo mais Nós estamos falando Em relação ao espírito Nós estamos tratando Do espírito Então o espírito Não nasceu Porque estava Provavelmente Dentro da programação Dentro do Do que seria melhor Para ele E para a família Esse acontecimento Então uma coisa É Uma coisa Não Não tira a responsabilidade Da negligência Da saúde Enfim Nesse caso Por exemplo Que a mãe Claro que vai entrar Como um processo Quer dizer Vai ajudar até A mostrar a negligência A negligência E melhorar o sistema Para os próximos Que deverão vir Eu lembro Daquela coisa Que a gente falava De responsabilidade Aquele negócio Que a gente falou Se você cortar o dedo Cai um tijol Na sua cabeça Se tem um traumatismo craneano É uma grande diferença Do que está Pré-meditado E o que Que vai fazer Efetivamente Diferença Na sua vida Vamos lá Só para a gente aproveitar É uma grande mudança Sim É a mesma coisa Assim A pessoa precisava Passar por um tipo De morte O assassino Então está pré-determinado Que o Zé da vida Seja um assassino Ninguém é obrigado A ser assassino De ninguém Senão nós vamos voltar Naquela roda Que a gente comentou Só para aproveitar Aqui a primeira Para não perder Porque faz tempo E a gente mudou A Camila Sempre participa Também está perguntando Então o Natimorto Não tem o espírito Ligado a ele? Lembra que na concepção Não Ele sempre tem Vamos lá lembrar Lá da primeira coisa Qual é a união Do espírito Com o corpo Com a nova existência Na concepção Então na verdade O que está falando Aqui na primeira É O que ela está falando A criança O que ela está falando A criança no Natimorto Não for destinada Na encarnação de espírito Ele fala que sim Destinado a ele É uma outra realidade Mas o espírito Está ligado lá na concepção Então ele tem Esse espírito ligado O que ele está tentando Dizer aqui É que essa existência Provavelmente não aconteceria Ela não vingaria Independente de qualquer coisa Quer dizer Ele tem o espírito ligado Até o momento Até o que ele seria Nascimento Nasceu morto Ele nasceu Esse espírito Não vai ter a vida Para ter vida Naquele corpo É o mesmo caso Da pessoa encarnada Que te desliga É Vamos lá 356B Mas aí tudo bem Mônica agora? Sim 356B Toda criança Que sobrevive Tem necessariamente Um espírito encarnado? O que seria ela Sem o espírito? Não seria um ser humano Não Uma massa Sim Sim Mas aí O útil Da que a gente discutiu Também Logo na primeira semana Eu acho Para a gente aproveitar Toda criança Que sobrevive Tem necessariamente Espírito encarnado Volta na pergunta Da Da Não Esqueci o nome Da Da Camila Então tem Só para a gente lembrar Que a gente comentou No dia Sobre os Clones Então o que eu faço Com o clone Ele tem Espírito Ou não? Tem Tem que ter Porque senão ele não vai ter vida Não sobrevive Certo? Porque o que faz A multiplicação das células Não é só o corpo É o espírito É o espírito Que faz aquela multiplicação E aí só para emendar O Acácio Que também está Muito legal isso também Está sempre perguntando A oportunidade Que você tem De nascer mais gente Um novo forma Se os homens Essa negligência do médico Mal atendimento Pode ter sido provocada? Acácio É aquilo que a gente falou Acaba não sendo provocada Mas eu aproveito Da situação Para fazer com que Aquela realidade Que aquele espírito Ou aquela família Precisa passar Passem Por essa situação O espírito pode usar Isso como desculpa Depois? Não Tipo assim Ah, mas eu fui Nascer lá E os caras Não me atenderam Eu saí fora mesmo Porque quando ele Ele vai entender Por que que aconteceu É, nós vamos voltar Naquilo que a gente Tem comentado sempre Na verdade ele não Desistiu antes Ele morreu Entendeu? Ele rondeu a boca E ele ia nascer Ele morreu Pelas circunstâncias Da falta de atendimento Não que ele desiste No horário A tua vida não vai ter Atendimento Eu vou embora Ah, entendi Tá É Então, e aí vamos voltar No que a Alice comentou Semana passada Se eu não Desculpa Qual que era o Do médico É, que tá falando Da negligencia Se o espírito pode usar Como desculpa Como desculpa Tanto pro médico Quanto pro espírito Que ia reencarnar É, não E a gente lembrar Que nós estamos olhando Com o olho do encarnado Então, aí a Alice acabou De cumprimentar A hora que eu desinca Que eu volto Pra realidade espiritual Que eu retomo A realidade espiritual Eu entendo que Essa minha desculpa Que nós usamos normalmente Não fazer alguma coisa Porque a dificuldade Não me permitiu Ou eu nasci Em uma situação complicada A obsessora Melhor Ou mesmo As outras situações Ah, eu não faço Porque eu não tive oportunidade E tal Isso a gente enxerga Com os olhos Da matéria Ou com a moral Que hoje nós temos Encarnado Ok 357 Quais são Para o espírito As consequências Do aborto Uma experiência nula E a recomeçar Mas aqui Entra também Muita revolta Não entra Com esse espírito Depende Da situação Depende Porque ele fala Em aborto Não fala Se foi um aborto Provocado Se foi espontâneo Ah Eu já pensei Em um provocado Lembra Que nós estamos Falando É É Mas lembra Que nós estamos Começando lá 356 Falando em natimortes Ele está Continuando o assunto E ele está Perguntando Qual é a consequência De ele não ter nascido Certo E aí Mas Certo Mas vamos prestar Atenção Que é a mesma coisa Da 344 Que nós comentamos Lá no flash Quer dizer Ao qual é o momento Da união Com o corpo É o mesmo princípio Então Vamos começar De novo Da 357 Quais são Para o espírito As consequências Do aborto E nós estamos Falando da consequência Para o espírito E aí Quais são As consequências Uma existência Nenhuma E recomeçar O trabalho Ah 358 Eu ia Falar o que Eu ia perguntar 358 O aborto provocado É um crime Qualquer que seja Data da concepção Época 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 Ficando muito esperto Lê Estou tendo assim Já sabe Doce Entido Não Você sabe Essa época da concepção Eu acho que deve ser O período que Você É O período Dois meses Porque existem Alguns Que dizem Que se você Fazer o aborto Até três meses Pode fazer Mentira Porque com dois meses Já está Né Mas é Uma linha De defesa Nesse sentido É Geralmente É É É É É É Mas enfim Mas Gente De novo lá Quando que liga O espírito Ao corpo Na concepção Na concepção Então Época da concepção Ou aborto Em qualquer época Da concepção Qual De que momento A que momento Da concepção Até o momento Da execução Do ato É o momento Certo Ok Resposta Há sempre crime E quando se transgrede É de lei de Deus Que lei de Deus Que ele está transgredindo A gente não pode tirar A vida de ninguém Lei do amor Amor Exatamente A primeira 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 e única Certo Quase única Agora Deus Assim É o próximo Para ti mesmo Pronto Né Fechou os mandamentos Quando eu tiro A oportunidade De alguém Ter uma prova Nos instrumentos Eu faltei Com o amor E então faltei Com a lei divina Com mig E com o primeiro Exato Né Então Qualquer hora Isso com você Foi opção Você tem ação Você faz ação Ele não tem ação Ele só sofre Você tem o livre Arbítrio E vai Ele não pode se defender Ele não tem a defesa É a mesma coisa Do suicídio O suicídio Do suicídio Quando você comete O suicídio Você não tem defesa Contra você mesmo Seu espírito Não consegue É a única situação Que você não consegue Se defender Ah tá Entendi No caso do aborto Dentro Do corpo da mulher Na vida Intoterina ainda Oi Que loucura Porque pra mim Me parece mais Homicídio Do que suicídio O que? Do homicídio Você também tem como Se defender Dependendo Claro que eu tenho Eu posso correr Eu posso desviar da bala Eu posso tentar baixar Eu posso comprar Um colete Eu posso tentar Qualquer coisa Se alguém tentar Me matar Eu posso tentar Qualquer coisa Eu vou pôr a mão na frente Eu vou pôr uma panela Eu vou tentar Qualquer coisa Pra me defender No caso do suicídio Eu não tenho essa defesa Eu não tenho Defesa nenhuma Contra mim mesmo Como não tem O feto Enquanto ainda Dentro do corpo da mulher É que depende Do que Se eu não tenho O corpo físico Eu o espírito Eu o corpo físico Eu a matéria Sim 3.59 Nossa Mas tudo bem Foi assim Tranquilinho Desse jeito Tem modificação Não surgiu nada É que ainda não falou O que vai ser depois É polêmica Porque 359 é polêmica Porque no caso em que a mãe A vida da mãe estivesse em perigo Pelo nascimento da criança Haveria crime em sacrificar a criança Para salvar a mãe? Eu só aprendi A duras penas na doutrina espírita Entendi, mas Resposta É preferível sacrificar o ser Que não existe A sacrificar o que existe É porque ele está ligado mais no plano espiritual Do que do plano Então, mas esse existe A palavra para mim, ela me incomoda até hoje Desde quando eu li a primeira vez Existe no sentido de nascimento Aqui, né? Não, tudo bem Não é no existir, assim, o espírito está ali Existe Eu não me incomodo Antes, quando eu fui ter o Gabriel, por exemplo Eu já tive hipertensão Tive um monte de problema Primeira coisa que eu falei para o médico O médico falou, não, de jeito nenhum Primeiro você, depois o Gabriel Eu falei, não, senhor Eu tenho a opção De falar o que eu quero Primeiro o Gabriel, depois o É, mas me faz muito mais sentido Do que você Porque você pode ser mãe de novo Sim E além do que, você não sabe o que vai acontecer O raciocínio e a resposta dos espíritos É exatamente essa Você não sabe o que vai acontecer Embora ele exista É por isso que eu falo O existe sempre me incomodou no começo Mas fica muito claro Depois da hora que você vai aprofundar Tá, ele existe como espírito E como ele vai continuar existindo A resposta muito simples é essa Se ele existe, ele continua existindo Então, na verdade, a justificativa é exatamente Olha, você tem a continuar a sua existência Ele ainda não começou essa nova existência Então, tranquilo E tudo pra ele, ele vai entender bem Dá chance pra ele e ele vai retomar Depende de qual a situação Eu queria ainda, gente Volta louco, puxando Não, tá ainda Ele vai continuar Ele vai perseguir o médico Vai ser revoltado Vai perseguir o médico Vai tomar de louco A mãe Porque ele pode achar que foi a mãe É, defende Assim como tem Quando criança nasce Que a mãe desencarna Aí muitos pais Não querem nem ver o filho Porque acham que o filho é que matou a mãe Sim Sim Um caso comum Cresce com raiva, né Sim Sim Ele cresce com raiva não Ele ignora o filho, né Às vezes Tem um fato Muito legal Uma amiga da minha irmã Faleceu E ela teve um bebezinho Esse bebezinho cresceu Aí virou pra avó Porque a avó criou ele, né Porque a mãe Ela falou assim A mãe tá aqui Tá aqui me dando banho Foi como ele sabia que era a mãe dele Muito louco, né Muito legal E aí ele descrevia como era a mãe E batia com as características Da 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 Legal, né Fui o máximo Deixa eu só fazer um comentário Que eu passei Senão ela vai achar A Tina que também sempre tá com a gente Ela tá falando um caso verdadeiro Aí vocês me ajudam aqui Porque eu tentei várias vezes Entender quanto a gente tava falando Mas não dá pra Boa noite Vou contar um caso verdadeiro Que se passou comigo Estava grávida De repente comecei a ter dores de parto Então recorri ao hospital E fui examinada Aí o bebê já estava para nascer Tanto que a parteira disse Que já não tinha tempo Pra ir pra maternidade Só que eu consegui Seguir pra maternidade Minha filha nasceu Ao fim de quatro dias Com o cordão no pescoço E graças a Deus Sofri muito Mas minha filha está viva E bem de saúde Graças a Deus Não trouxe problema algum Gostaria de saber a vossa opinião Obrigado, boa noite Ao fim de quatro dias Deve ser o tempo que ela Não, acho que é que Eu ia falar que sim Que eu precisava soltar rojão Mas tem que agradecer muito Com toda dificuldade Esse é o espírito Que precisava recarnar Esse brigou Esse vai fazer Nos cinco cordões Esse brigou Né? É, pois é É, exatamente Talvez Não sei se eu vou falar besteira Mas talvez esse espírito Por ter lutado tanto Pode dar mais Valor à vida depois Não sei o que No momento ele não tem Não, mas gente Lembra sempre Depende do que vai acontecer Isso nós estamos falando Daquele momento O espírito No primeiro momento Ele vai tentar No primeiro momento Ele sempre vai tentar A existência A não ser os que desistiram Na tarde Eu fui dessa Eu cansei muito Eu acho que a mãe A mãe vai sempre contar Essa história pro filho Vai sempre contar Essa história pro filho Sim, e pode ser que dê um valor A vida dela De um valor A vida dela Muito maior Do que talvez Ela desse Se ela não nascesse Mas não dá pra gente saber A gente Não, só pode responder É ela que vai poder Nós não podemos saber De repente ele vai achar E vai se encostar Como em outras várias outras Tem espírito que É rebelde Que nasceu Porque a espiritualidade Estava toda lá Ajudando A nascer Precisa Ele tem que nascer E a mãe conta a história Minha mãe tá sempre repetindo Essa história E ela fica mal humorada Ainda com a repetição Da história Ou o capaz de falar Então se queria Eu morro então Eu entendi É, mas a opinião dela Que nós temos pra falar Realmente Tem que agradecer mesmo A existência Do que ela teve É, a filha também E a Camila Que tinha perguntado Aqui, ela tá falando E nós acho que nós Já respondemos, Camila Então num caso de eclâmese Em que o médico Pede para assinar Um termo que tiver que salvar Gente, nós estamos falando Muito sim Junto, tem gente reclamando já Nós não estamos conseguindo falar O médico para assinar Um termo que se tiver que salvar O pai ou a filha A doutrina diz Que deve salvar a mãe Isso nós respondemos Agora um pouquinho Que sim, né Esse é uma das poucas situações Que 359 Que a doutrina diz, né Que ainda falou Que ia dar o O buchicho, né E o Acácio Tá fazendo Continuando a mesma pergunta Mãe ou filho Essa escolha é muito dura Me incomoda Quem teria essa capacidade Ou mesmo pode Acácio É a resposta 359 É a mesma Que a Camila É o médico É o médico Que vai resolver Que vai resolver O caso O Camila vai resolver Na própria medicina Já tem essa conduta É, já tem Entre a mãe Entre a mãe E o bebê Todo esforço Para salvar a mãe E depois o bebê E o Marcos Tá fazendo a pergunta De novo Para a gente emendar Porque só tem mais uma O espírito Que foi abortado Ele pode virar O obsessor Dessa mãe Do aborto Do provocado Do provocado Sim Do aborto espontâneo Ele vai saber Porque não foi Agora o provocado Ele pode ficar Se for um espírito Aí também depende Da condição do espírito Se for um espírito Que tem uma condição moral Melhor Ele vai entender E vai perdoar Um espírito Que ainda não alcançou Essa iluminação Ele vai se revoltar Às vezes ele nem queria nascer Mas porque a mãe tirou A mãe tirou a oportunidade Ele se revolta Eu ia falar alguma coisa? Na enfermagem Também tem uma regra Entre um idoso E uma pessoa mais jovem Quem é que salva o primeiro Essas são regra A mesma coisa É Mas segue o mesmo princípio Para a gente Segue o mesmo princípio E a Valdete Está fazendo um comentário Conheço alguém Que optou perder a vida Pelo filho E o Mery Conseguiu salvar os dois Bom relato Mas Vamos lá 360 É racional Ter pelos fetos O mesmo respeito Que se dê pelo corpo De uma criança Que tivesse vivido Em tudo isto Vede a vontade De Deus E a sua obra E não Trateis Levianamente As coisas Que deveis Respeitar Por que não Respeitar As obras Da criação Que às vezes São incompletas Pela vontade Do criador Isso pertence A seus desígnios Que ninguém É chamado A julgar Tudo bem É um chute No barrigo Eu não acho Eu acho que é um absurdo A resposta Não É um chute No barrigo Ela dá uma dura Deu Deu uma dura Dentro de cápsula E uma criança De sete anos Aí o prédio Pega fogo Do hospital Quem que você salva? Você salva as cápsulas Ou você salva A criança De sete anos Eu salvaria a criança De sete anos Eu salvaria a criança De sete anos Que é o mesmo caso Da mãe É o mesmo caso Da mãe E os óvulos lá A gente não sabe Se eles vão vingar Ou não Que a gente usa Essa palavra vingar Eu não sei Por que Fala vingar Eu tenho uma amiga Que fala Fica tentando Ela põe Você fala vingar E ela fala Que não vingou É Mas às vezes Põe quatro Né Quatro Feto Não é o feto É o óvulo É Infecundado E não nasce Ela chora Toda vez Mora de quem? Nesse caso Nesse caso De uma mãe Que teria que recorrer Todo esse processo Para ter esse menino Para ter um menino Que quer Faz uma vez E faz duas E faz três E faz quatro Não dá certo Não seria assim É Vontade Não é vontade Não sei como Não é assim Para você ter seu filho Talvez seja Adotando Exatamente Geralmente a pessoa Parte para um expediente Depois de tentar Outras formas Aí ela não quer Adoção ainda Aí ela tenta Aí depois Tenta Faz tratamento E depois Fecundação Quando não dá certo A fecundação Que ela parte Para a adoção E aí pode ser Um recado Para ela Vá para a adoção É uma forma De a pessoa Aprender a amar Porque eu nunca entendi Mesmo antes De ser espírita Né Dos meus 15 16 anos Eu sempre tinha isso Muito claro Na minha cabeça Nunca entendi Mulheres insistindo E sofrendo Que tem tratamento São dolorosos Sim Muito dolorosos E sofrendo E aí fica E repousa E perde Aí aquela tristeza Aquele luto Na verdade É um luto E aí vai e faz de novo Eu nunca entendi Isso Do que você Ia adotar uma criança É porque tem Essa coisa materialista Tem que ser meu Deposição de amor Tanta Você está com tanta Deposição de amar Entendeu É um egoísmo É um egoísmo E às vezes O orgulho também Porque eu quero Com as minhas características Sim Com o meu jeito Com a minha cara Com o meu sangue Aí entra Uma seara enorme Inclusive Para quem vai adotar Nós temos casos E aí Talvez Não deve estar assistindo Mas é um caso De alguém muito próximo De que adotinha Um filho De sangue E foi fazer É isso que eu falo E aí cai naquilo Que a gente sempre conversa Foi fazer a caridade Na ponta de vista dela De adotar uma criança Mas desde que Fosse loiro De olho azul Porque o filho dela Era loiro De olho azul Então na verdade Então na verdade Eu estou buscando um animal É na verdade Eu estou buscando Então são situações Um cachorrinho Um cachorrinho Eu escolho a raça Mas o mais preocupante Lógico Que é um absurdo E aí Tomou uma entubada Foi para o final da fila E tal Mas mais do que isso O grande problema Da adoção Que a gente encontra Por aí É a sensação De eu ir fazer caridade Quando como sempre Quem está recebendo O benefício Sou eu E não sou eu Que estou indo fazer Então a adoção Acho que teria que ser vista Como uma concepção Mesmo normal É um filho Não é a realidade É um filho Que é gerado no coração Eu quero um filho É na verdade Na maioria das vezes Tirando esse tipo De exceção Mas tirando esse tipo De exceção Normalmente Nós discutimos isso Na primeira semana Da união Da Omicor No caso da adoção Normalmente A concepção Realmente Aí o exemplo Que ali O comentário Que a Alice fez Naquele dia Continua sendo Ué É filho meu Do mesmo jeito Aliás Com uma grande vantagem Esse eu escolhi Exato Esse eu fui lá E escolhi Você pode ter vindo por acaso Exatamente Seu marido pode ter chegado bêbado Pode não ser do seu marido Exatamente Enfim É Então quer dizer Essa criança pode vir De várias formas Sem ter sido Conscientemente escolhida Enquanto no caso do aborto Eu normalmente Ou Acho que as vezes eu não entendo A pessoa quando chega E fica assim Desejada Então foi escolhida Muitas vezes mais do que o filho Que se chama natural Quando chega em algum lugar E fica se explicando Olha esse meu filho é do tio Esse meu filho é do... Gente Que a filha né Fica se explicando né Eu achei também Não sei Não consigo achar É lógica Isso Mas Ana Você já aprendeu a amar Não condicionalmente Enquanto tem Temos outras criaturas Que ainda estão aprendendo Porque eu vejo E as vezes o aprendizado é O fóssil Eu não tento, tento, tento Não consigo Eu vou ser obrigada A ir para a adoção Eu trabalho em um lugar muito E príncipe Só para completar É só para Exatamente isso E a gente não pode esquecer Disso que você começou a falar De que ela tenta, tenta, tenta Na verdade Como nada é por acaso Eu estou passando essa experiência Provavelmente Para aprender com essa história Então não é De novo Não é castigo Não é porque eu tenho algum problema Não Isso foi Uma das maneiras Que a espiritualidade encontrou De fazer com que eu consiga entender Ou porque eu abortei Ou porque eu não quis ter filho Ou porque eu não amei Enfim E aí nós vamos entrar naquele leque Porque ninguém quer Porque o espírito tem irmão Porque ninguém quer Ninguém está Por que não é gravida Porque ela está proibida Talvez ela é a adoção Ou o brother também Que tem um pai Às vezes na outra encarnação Ela pode ter adoçado Às vezes na outra encarnação Ela não Então, Aline Depende Depende Eu posso ser uma mãe solteira Ou quem está passando Por aquele problema A maioria das vezes É a mãe O pai Quando envolvido na situação Está envolvido na situação Quem está sofrendo O problema do aborto Na carne É a mulher Ah, mas o pai Está envolvido O pai está envolvido Emocionalmente Até onde ele quer estar Dali pra frente Ele não está sentindo A dor do tratamento Ele não sentiu O aborto espontâneo Ou não Ele não sentiu A necessidade de engravidar E ele não consegue engravidar Normalmente o cara O cara ainda olha E fala que o problema É da mulher Porque ela não está Conseguindo engravidar Ele quer que ela tenha Tudo mesmo Não, imagina Vou te dar mais um exemplo Que eu dei na outra vez Esse provavelmente Não está mesmo Porque é católico Fervoroso Não deve estar assistindo Mas nós temos um casal Também muito próximo De que a A nossa amiga Não conseguiu engravidar Porque já tinha Uma certa idade Tinha outros problemas De saúde E o cara Queria um filho dele Primeira proposta dela Nós vamos adotar Não, mas então Eu vou para o Amazonas Engravido uma mulher E trago o filho Nosso Nossa, que absurdo Então, mas essa é a realidade Então na verdade Quem sofre o problema Da não geração Normalmente É a mulher O pai vai se envolver Emocionalmente Como qualquer outra situação Mesmo porque Eu dou um exemplo Meu Eu sempre falo isso para ela E quem fala Diferente Pode ter uma sensibilidade Muito maior O pai vai descobrir Que é pai quando nasce Ah não Mas ele passa a mão Na barriga Mentira É ilusório Para nós Para o homem Continua sendo O tato Visual Eu sei Eu estou amando Eu estou tentando Aprender a amar Mas essa é a grande vantagem Da mulher Essa desde lá Da concepção Ela já tem Toda uma ligação Que o homem Infelizmente Com raríssimas exceções Tem Então na verdade Qual é o meu vínculo afetivo Com o meu filho Normalmente Do homem Pois que ele nasce De preferência Se ele torcer Para o mesmo time Se ele gostar Das mesmas coisas Porque senão Também não tem muito Então quando a gente fala Em essa dificuldade De ter o filho Normalmente É da mãe A não ser que o marido Tenha o caso Por exemplo Nesse primeiro que eu contei Que eles perderam oito Que aí você acaba Se sensibilizando Com todo o processo Com toda a dificuldade E se envolve muito mais Mas no primeiro momento A grande dificuldade O sofrimento É da mulher Sim Embora o marido O pai Possa estar passando Pela dificuldade Tendo oportunidade De aprender também Eu acho que dói muito mais Na mulher Do que no homem Sim Mas por exemplo Essa criança Pode estar Essa criança Esse espírito Vamos por exemplo Ela está tentando 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 Não consegue É que não tem Ninguém que queira Aquela família Não tem nenhum espírito Que queira aquela família Não, não é que não tem Espírito que queira Aquela família É que ela Talvez tenha que passar Por isso Não tem ninguém E por que não pode ser Por que o espírito Não quer nascer Por causa do cara E não só por causa da mãe Não, tem muitas mulheres Que não chegam Por exemplo Os dois querem engravidar E os dois não conseguem Por que tem que ser só a mãe E não pode ser o pai também Eu não quero Porque eu não quero aquele pai Ao invés de Ser com a mãe Pode Não, a escolha Ele pode ser O que nós estamos falando É que o sofrimento É da mãe O pai é o que eu estou falando Não, eu espírito Que você está tentando dizer O seguinte Eu espírito Não quero encarnar Com a Mônica E com o José Porque o José É o meu desafeto É o José Então Mas quem vai sofrer O problema Da não gravidez Da não concepção É a mãe E ela sofre em vários sentidos E ela sofre em vários sentidos Que eu já presenciei Para tentar Na hora que perde Aí tem que fazer curetagem Aí tem que fazer não sei o que Aí tem que esperar de novo E o homem fica numa posição mais cômoda Mais cômoda Entre aspas Claro que ele sofre Mas não Mas eu quero tentar de novo Mas assim Mas a minha dúvida Não era em relação A dor da mulher Não era É nada disso É tipo assim Eles estão querendo engravidar E não tem espírito Para engravidar ali É isso que eu quero saber Deixa eu explicar Não é que não tem espírito Não é que não tem espírito Sempre Nós temos muitos espíritos Querendo renascimento A vila está grande Por isso que eu não estou entendendo A vila é grande Só que Para aqueles dois espíritos Que estão ali Eles não podem receber Espíritos nessa encarnação Isso é isso que eu quero saber Então eles Que estão proibidos Nesse sentido de ter Exato E como que se isso tem que receber A restrição? É Não vai Esse aqui vai Esse aqui não vai Não Quando eles Reencarnaram Não, mas acho que a Aline A Aline continua a dúvida Sendo em relação ao espírito O espírito não vai ter essa escolha Quem está tendo que passar necessidade Ele pode até conceber e abordar Entendeu? Não, eu continuo achando Que a pergunta dela Em relação ao espírito Porque tem um monte aqui Porque aquele não pode ir lá Ou pode vir aqui Ele não pode ir ali Porque essa Por isso que eu usei O exemplo da mulher Durante muito tempo Que essa mulher Vai ter que passar A experiência De não ter Um filho De sangue Um filho dela Para que isso sirva E não de castigo E ela não está proibida Mas que isso sirva Para a evolução moral dela De alguma forma Ou que ela aprenda a amar Ou ela passou por Essas experiências anteriores De aborto De não amor De descaso Enfim Aí nós vamos abrir um leque De novo Muito grande Mas qual é o porquê De ela não ter Porque provavelmente Porque provavelmente não Porque com certeza Ela precisava passar a experiência De não poder Então é como se aquele casal Fosse nulo Eles não aparecem Para a galera Que quer reencarnar Por exemplo Novamente Não Porque a programação espiritual Porque a programação espiritual Vai procurar o filho O casal Que se adequa a esse espírito Eu não vou ficar esperando Ver se aquele ali Vai vagar Vago ou não Eu tenho uma programação Eu tenho O espírito está sobrando Para encarnar de novo Então qual que eu Mas eu não vou me ligar A Mônica Porque a Mônica Não vai ter filho Então eu não vou ficar esperando Ver se a Mônica Vai engravidar ou não Eu já estou A espiritualidade Já sabe que a Mônica Não vai engravidar Então para que eu vou colocar Alguém esperando A vaga da Mônica Se ela não vai engravidar Provavelmente Se você fez um plano reencarnatório Ou não Independente Se você participou De seu plano reencarnatório Ou não Beleza Então eu vou Porque eu vou aprender Que eu não As oportunidades que eu tive De ser mãe Eu desprezei Provavelmente Ou eu tive O meu filho E desprezei Ou eu doei Ou eu não tive Eu abortei Enfim Milhares de casos Então nessa internação Você vai sentir a vontade imensa E você não vai conseguir Então tá Beleza Então não adianta Eu ter um espírito esperando Ali esse casal ter Porque ele não vai ter Essa oportunidade Mas entendeu Eu entendi sua pergunta Eu tenho Cinco espíritos Esperando Entendeu Eu posso Porque Então eu vou ficar esperando lá Não Então Mas eu não tenho A espiritualidade sabe Qual é a programação Da Mônica Então eu não vou colocar Uma fila de espírito Esperando a Mônica engravidar Porque ela não vai engravidar Ou por exemplo Vai Ele vai Abortar Cinco Abortar Não espontâneo É espontâneo Vai abortar espontâneo Espírito que vai Mas aí o que vai acontecer? Exato Exato Aí o exemplo da Mônica É melhor ainda Pra você Pra gente encaixar Então eu vou lá com a Mônica E quem que eu vou me aproximar? Qual espiritualidade vai aproximar Desse casal Ou da Mônica? O espírito que vai ter Lembra que nós já falamos lá Nas outras duas semanas Que vai ter um curto Três meses de gestação E não vai Duas semanas Não vai nascer Então o que que eu vou Aí lembra do Niútil agradável Que eu dei aqui a Alice Se deu risada Exatamente isso A espiritualidade aproveita A situação Que a Mônica Vai ter que passar Com a necessidade Desse espírito Viver só esse período Então esse espírito Eu ligo lá Mas eu não vou ligar A Mônica Um espírito que tenha A programação dele Viver 70 anos Por que? Porque ele não vai viver 70 anos Com a Mônica A programação Nós fizemos um acerto aqui Então eu não vou Encostar um espírito Se eu não erro Se a espiritualidade Não comete equívoco Deus é perfeito Eu não vou Colocar um espírito ali Que era pra viver 70 Pra não nascer ali E as vezes até essa mulher Um dia pensa em adotar E adota um ser Um espírito Que ela rejeitou Em algum outro Sim E aí os caminhos Aí ela aprendeu a amar Minha dúvida Era só É isso Porque Como que ele é feito Se bloqueia Não vai reencarnar É essa a programação Não vai nascer ali Mas é do mesmo jeito Que você nasceu Na sua família Vai nascer ali É a mesma programação É só você inverter Ele não foi lá E eu fui É a mesma programação Eu fui lá Porque eu tinha Lembra que a gente Vem falando isso sempre Eu precisei nascer Naquela realidade Porque aquilo Serviria pra todo mundo Ou pra maioria Daquele conjunto Familiar Ou de ligação Fizesse com que moralmente Todo mundo Se ajudasse a evoluir É esse o programa O que não vai É a mesma coisa Então eu não vou Colocar lá uma coisa Que não vai vingar pra mim Que não vai servir Como utilidade Nem pro espírito E nem pra quem Tá encanado No caso da mãe Exato Né? Lembra lá da história Do nosso lar A dona Laura Né? Ela volta Ela vai voltar à terra Depois de 3 mil bônus Contestados Ela volta à terra É isso Que era o exemplo Do palestrante de ontem E como é que estava A programação da volta dela E por quê? Porque ela iria reencarnar Pra ajudar o esposo Que ainda estava no umbral Sim Com duas obsessoras Que eram amantes Amantes dele Na encarnação anterior Ela se casaria com ele de novo A programação reencarnatória dela E receberia as duas como filhas Vai amar assim lá longe Aprender-se o amor verdadeiro Né? Não só o amor carnal Mas o amor verdadeiro Entendi Entendeu? Então assim As programações reencarnatórias Tem pontos básicos Em que já está previsto A Mônica não pode ter filhos A Ana vai ter 10 Sem condição de criar E ela é cheia de dinheiro Se ela pegar o dinheiro E usar a serviço do bem Olha, ela está se regenerando E ela ainda pode talvez conquistar Nessa encarnação A oportunidade ser ruim Ou de resgatar Ou de resgatar na existência O que é o mais importante O que é o mais importante É isso que a gente precisa Eu até Depois eu deixei a 358 do comentário Miriam Mês Não Mas depois a gente pode até ler Cada um depois Quem quiser depois acompanhar Mas eu acho Que seria muito legal Porque assim De novo A gente trata E ontem O elogio ao Jorge Aliás Ao elogio As últimas palestras Que Coincidência ou não Vieram todas de encontro As últimas Praticamente 5 semanas Que a gente tem Estudado Sem programar Os palestrantes Me dão o tema O único que eu pedi Foi para o Paulo Da semana que vem Falar sobre Suicídio Para a gente encerrar O Setembro Amarelo Mas normalmente Os palestrantes Me dão uma semana Ou 5 dias antes Quer dizer Então na verdade Os assuntos Acabaram se encaixando De acordo com o que a gente Está estudando E ontem de novo E o Jorge ontem De novo Tocou nesse assunto De concepção De ligação Espírito com a alma Que a gente está fazendo E como vocês Elogiaram antes E eu realmente acho Que é esse O nosso papel Não de passar a mão Eu acho que são Coisas diferentes Entre você Passar a mão na cabeça E você entender E acolher São coisas Completamente Distintas Que é o Vai não peca mais Eu acho que essa É a preocupação Não adianta eu passar na mão Não, não está tudo certo Pode continuar fazendo bobagem Não Você fez bobagem Entenda que fez bobagem Mas muda a postura Não, muda completamente a postura Se você se arrependeu Entendeu que aquilo é um equívoco Muda a história E é completamente diferente De passar a mão Que é uma discussão Que a gente tem tido Em vários lugares E esse final de semana É um dos assuntos Que vai sair no seminário Que é a história Das pessoas estarem chegando Dentro do espiritismo Dentro da doutrina espírita E achando que pode tudo Ah, o espiritismo pode tudo Lá para pode ir lá Que pode tudo Não, não pode tudo Quer dizer, pode desde que você Arque com consequências Desde que você saiba Que a sua atitude Vai ter Uma determinada reação Aquela ação que foi feita Mas aí Esse texto do aborto E a gente vai ter E depois vai entrar Provavelmente particular Tem algumas pessoas que tem Claro Que isso vai ter consequências A opção Disso E a gente Lá na 250 Vou lembrar aqui Saber Mas a 358 Que ele vai falar Que você está Infringindo uma lei de Deus Então você vai estar E você vai fatalmente Ter que arcar Com as consequências De tomar essa decisão Mas eu acho Que é extremamente interessante Importante A gente olhar Isso com os olhos Da doutrina espírita Que é uma maneira Da gente consolar Então esse texto Eu acho que vale a pena A gente podia dar uma lida E depois até discutir o texto Só para a gente encerrar E a gente Vai conseguir terminar Essa terceira parte Mas eu acho que vale a pena E de repente Até quem está Acompanhando Quiser acompanhar Mas dá tempo Da gente ler E dar uma discutida Nesse texto Porque eu acho Que vai muito de encontro Com o que tem acontecido Nas últimas palestras E ontem Vocês elogiaram o Jorge Porque ele teve um cuidado Muito diferente Um carinho diferente Com a maneira Com que a gente Acaba tratando Algumas situações Que a gente tem visto Pode ser? Pode A quem já abortou O mal Não é uma necessidade Fatal para ninguém E não parece irresistível Senão aqueles Que a ele se abandonam Com satisfação Se temos a vontade De fazê-lo Podemos também Podemos também A de fazer o bem Evangelho segundo o Espiritismo Anacardé A esse respeito Diz o doutor Di Bernard Cartazes acusando Aborto é crime Só teriam valor Se fossem lidos Exclusivamente Por quem ainda Não tenha cometido Nenhum ato Desta natureza Mas os cartazes Estão lá Com finalidade Preventiva Como que dizendo Se você não praticou Aborto Não faça Porque é crime Matar bebês Não nascidos Mas e a quem Já tem abortado O que dizer Aquelas Que já estão Nas malhas Do remorso Curtindo Sufocante Sentimento De culpa O que dizer As parteiras E médicos Aborteiros O que dizer A quem tenha Propiciado A interrupção De uma gravidez Ou tenha induzido Outra pessoa A aborto Estas Ao esbarrar Em tais cartazes Têm seus sofrimentos Muito mais agravados Há religiões E movimentos Que infundem Culpa Em quem Por ignorância Ou necessidade Tem expulsado Algum filho Das estranhas Estas religiões E estes movimentos Devem ser arquivados Nas empoeiradas Prisões Medievais Juntos A outros Instrumentos De tortura Não vamos Repetir Erros passados Esclarecimento Associado Consolo Carinhoso Devem fazer Parte do Conteúdo De qualquer Doutrina Contrária Ao aborto É preciso Apresentar Soluções E não Cobrança Ao invés De apontar O inferno As mães Que desprezaram Seus filhos É preciso Ter a mesma Postura De Pedro O apóstolo Mas Sobretudo Tende A ardente Caridade Para com os Outros Porque a caridade Cobrirá Uma multidão De pecados Está em Primeira Epístola Capítulo 4 Versículo 8 Já há dois mil anos Pedro ensinava Que ao invés Da opção Da dor Podemos fazer A opção Pelo amor Construir Muito mais Do que já Destruímos Voltar Pelos pântanos Pântanos Da vida Para semear Flores Onde plantamos Dores E quando Voltarmos A transitar Pelos mesmos Pântanos Encontraremos Milhares De lírios Resultantes Da nossa Semeadura A postura A tocha Do esclarecimento Do consolo Para que enxerguem Mais adiante A opção Do trabalho E do amor Errar É aprender Ao invés de se fixar No remorso Aproveitar a experiência Como uma boa aquisição Para discernimento Futuro Agir na mesma área Para crescer Em créditos Espirituais As amargas Consequências Pelos crimes Não são Castigos Intringidos Pela espiritualidade E sim Reparações Para com as Leis universais Objetivando O necessário Equilíbrio Das almas Individadas Já foi dito Que ninguém Chega Aos pés De Deus Carregando Uma mochila De erros É preciso Também Saber Que a lei Da causa E efeito Não é uma Estrada De mão única É uma lei Que admite Reparações Que oferece Oportunidades Inimitadas Para que todos Possam espiar Seus enganos O débito Cármico Ocasionado Pelo aborto Provocado Precisa ser Desfeito Por qualquer Modo E quem Não o desfizer Através do amor Terá que Desfazê-lo Através da dor Os meios Através da dor Podemos Resumir-los Rapidamente Arrependimentos Remorsos Dores Morais Doenças Adquiridas Que não Conseguem Ser detectadas Pela medicina Comum Morte Prematura Que serão Consideradas Suicídia Longo Tempo E profundo Sofrimento Na vida Após a morte Difícil Reencarnação Geralmente Se tornando Um espírito Abortável Ao reencarnar É possível Não ter filhos Ou perdê-los Ainda Pequeninos Ou ainda Ter filhos Portadores De anomalias Graves Através do amor É muito mais fácil O reequilíbrio De uma alma Segundo Pedro A caridade Cobre uma multidão De pecados A caridade Pura e simples Portanto É o caminho Para estas mães Não apenas Para a mãe Que buscou O aborto Mas também Ao pai Do mesmo Bebê Abortado Também Ao fazedor De anjo Também As amigas E parentes Que induziram Ou facilitaram O ato Também Os pais Que obrigaram A filha Ou a nora A cometê-lo A todos Os que se viram De uma maneira Ou outra Envolvidos Criminosamente Na rejeição E expulsão De um espírito Reencarnante O antídoto Contra o mal Do aborto É a caridade Mas não Aquela caridade Humilhante Que faz o recebidor Sentir-se ainda Mais diminuído Do que já é E sim Aquela que eleva Quem oferece E não envergonha Quem recebe Não aquela caridade De levar uma cesta A favela Regada A reclamação Não aquela caridade De fim de ano Quando para aliviar A própria consciência E poder festejar Sem remorsos Distribui presentinhos Às crianças E pronto Sua obrigação Está feita Até o ano Que vem Não aquela caridade A caridade vaidosa Que convida Jornal e TV Para que o mundo Saiba o quanto Se é Bonzinho A caridade A caridade que cobre Uma multidão De pecados É aquela Que arregaça As mangas E vai trabalhar De verdade Em benefício De pessoas Necessitadas E em silêncio E como o erro Foi em consequência De um aborto Provocado Onde se rejeitou Uma criança Então a dívida Poderá ser melhor E mais rapidamente Saudada Através De ajuda A crianças Mesmo que se tenha Provocado um aborto É possível Quitar os débitos Ainda nesta Existência corporal Sem ter de passar Pelos sofrimentos Dos umbrais Ou vários Espirituais De dores Sem precisar Passar pelas Amarguras Todas já descritas Por que não tentar? Por que esperar Que a vida Do lado de lá Por que esperar A vida do lado de lá Para em sofrimentos Superlativos Apagar uma mancha Que poderá ser apagada De forma mais branda Se for de maneira Espontânea Por que não começar Agora Já Aqui Nesta existência E reparar o erro De maneira mais suave A sua escolha Não precisava Não precisava nem ser Sobre o aborto Não é Não é A atenção Foi direcionada Para o aborto Mas É do Dibernet É do Dibernet De um dos deles De um dos artigos Eu gosto muito Dos artigos Eu acho que vale a pena Ler Nossa Muito bom Então Mas eu acho Que é esse o papel Mas ele deixa claro Como todos os artigos dele Quer dizer Olha Tem responsabilidade Vai ter consequência O ato A escolha Que você Tomou O caminho Que você decidiu Mas o mais importante Eu acho Que o mais importante De toda essa história E eu acho Que é o papel importante De quem divulga Doutrina De quem Faz qualquer coisa Relacionada A trabalho Dentro de Usando a doutrina Espírita Ou não É nesse papel De você conseguir Explicar para as pessoas Que a gente bate no peito Na doutrina espírita E fala que não tem Céu e inferno Mas a gente vive Condenando todo mundo Ao inferno Ah, mas se você Se suicidou Você vai viver Num brau Para a eternidade Nós falamos Que não tem inferno E nós Colocamos as pessoas Em situações Eternas Em penas eternas E a mesma coisa Do aborto A mesma coisa Do cara que bebe E comete o suicídio Indireto Ou que se droga Ou enfim Quer dizer Esse texto Eu achei que ele É extremamente interessante Por conta disso Quer dizer Olha Fez Cometeu o equívoco Aconteceu Dá tempo de arrumar E tem um monte De caminho Então é Nesse sentido Que eu acho Que a gente precisava Trabalhar mais Esse texto É legal Que da maneira Que ele fala É que Não só o aborto Mesmo Mas Os vários tipos De aborto Que a gente faz Para os outros erros Para os outros equívocos As pessoas Que a gente Abandona Ou atende De forma De qualquer jeito Legal E mesmo Erros sérios Por isso que eu estou falando Mesmo no caso Do suicídio Do assassinato Quer dizer Se eu consigo E o mais importante Do final Da história toda Que a gente Acho que tinha falado Na semana passada Ou retrasada Desse assunto Quer dizer É a possibilidade De você ainda Arrumar aqui Sim Porque se não Vira um relaxo Porque já que não vai dar tempo De eu arrumar aqui Então já foi mesmo Já fiz a besteira Então leva do jeito Que der nessa Porque não vai mesmo arrumar Quer dizer Não E aí eu acho Que o que fica claro É isso E acho que isso É o papel da doutrina É me mostrar Que a minha mudança É que vai determinar A minha colheita É como eu vou ser encarado E eu vou encarar A realidade É o que eu estou fazendo agora Porque se não Fica fácil Se não a gente sempre vai cair Que é o que eu acho Que é o erro Que a gente tem tido Dentro da doutrina Ou o que eu estou fazendo agora Um monte de bobagem Que eu fiz lá atrás Então agora estou fazendo mesmo Porque eu já tinha feito Então eu estou simplesmente Demoso É, estou continuando Aí eu tenho um monte De obsessor mesmo Porque eu já fiz um monte de bobagem Então nós estamos tudo juntos Então deixa para a outra E então eu não me esforço Vira muleta, né Esse negócio de reencarnação E eu não me esforço mais Então quem trabalha com a doutrina O trabalho do atendimento fraterno A gente não tem A gente tem que ter essa abertura De ouvir o outro com esse coração Porque o que é o atendimento fraterno O que é você ouvir É você apontar o dedo Contra a hora Sinto muito Fica tranquila Mas tem a próxima vida Não Não é a próxima Tem aqui A gente vai conseguir Geralmente a pessoa vem cheia de raiva E não é A pessoa vem Às vezes tão arrependida E você empurra a pessoa Para um suicídio Involuntário Você não acolheu E não abraçou essa pessoa Como você deveria Eu acho que em qualquer aspecto de erro Até os mais Os fatios mais graves O atendimento fraterno Que a gente fez Mas em todos Eu falei para ela Não A gente falou Que ela tinha que Que era um caso de abuso A gente A gente falou Que ela tinha que Ela falou Ah porque eu não vou perdoar Ela estava bem Está muito magoada Mas eu e a Ana A gente falou Não Você tem que perdoar O seu tempo Ela não esquece Que ele é um filho de Deus E todos nós Iremos melhorar Para a gente também É difícil falar Porque Claro Você está vendo o erro Isso Volta naquilo Para a gente falar Uma hora Logo no comecinho Do estudo Ah Que a Ana usou o exemplo Ele está indo E não foi atendido Uma coisa Não isenta a outra Da responsabilidade Sim O fato de eu tentar Te convencer De que você deveria perdoar Não diminui o erro Que ele cometeu O erro que ele cometeu Ele vai arcar Com as consequências Ou com Não é o livramento Pelo que ele fez Não O fato de eu Eu estou ganhando Eu estou me livrando De uma carga negativa A partir do momento Que eu entendi Que aquilo foi um erro Que foi um equívoco Então tá bom Segue a sua vida E tá bom Entendi que está errado É Mas É a mesma coisa Lá no começo Isso não diminui O erro que ele cometeu Sim Ou ela No caso Não é o caso Mas uma coisa Não isenta a outra O que nós temos Que nos preocupar O que eu acho É que se a gente Conseguir atingir Os dois corações Ótimo Se a gente tivesse acesso A quem cometeu o erro E a quem foi ofendida E a gente conseguisse fazer Com que os dois Fossem abrandados Seria ótimo Mas se você tem Um dos lados Do caso E consegue fazer Ou tenta fazer Com que isso não seja Mais pesado ainda Porque normalmente O que acontece Em qualquer dos Atendimentos fraternos Que você faz Quando vem com esse tipo Ou com qualquer tipo De dor Ou revolta É Eu preciso Normalmente eu quero Ouvir de você Que ele é um desgraçado Quando eu procuro A família Um amigo Eu vou procurar Porque eu estou esperando Que ele vai falar Mas é um desgraçado Você é uma coitada É isso que as pessoas Normalmente querem ouvir E por que não fica Na doutrina espírita Vamos falar Ao outro lado Porque normalmente Você não tem como Falar isso Por que? Porque eu não posso Falar Que ela tem que odiar Quem fez aquilo É o contrário Então por isso Que normalmente Nós não temos Nós não oferecemos Resolução mágica Não, você pode vir aqui Que ela vai tomar Cinco passes Para resolver Todos os problemas Da sua vida Nós não vamos ter Como tirar a dor Que ela está sentindo Porque o problema É dela Nós não conseguimos Interferir nisso O que nós podemos fazer É tentar abrandar Um pouquinho a dor Tentar consolar É tentar indicar O caminho Que a gente acredita Que a doutrina Possa servir Como utilidade Para a melhora Dela É É tentar mudar A visão do problema Tentar tirar Aquela visão De ódio De abrir a visão Do Deus bom E supremo E poderoso Em que ela acredita Então ele tem que Servir para tudo Então Mas a gente não pode Aproveitar Só o que nos interessa Por isso que normalmente As pessoas não ficam Na doutrina E eu só para a gente Encerrar Vou fazer um comentário Do Acácio Que o Acácio Tem acompanhado sempre Aliás ele falou Que está bem melhor Ele falou Que está bem melhor Eu acho que desistir Dessa vida E esperar a próxima encarnação Para melhorar Não serve É a mesma coisa Se fazer empréstimo Para quitar O mantelho Orvencido É Boa Perfeito Você só está com um Joia O mais legal É que o amor Ele sempre traz Uma reflexão Ele desconcerta A pessoa que vem Que nem ele Estava esses dias Na reunião de família Minha tia falou Estava falando Invadir uma fazenda Destruir tudo A fazenda Não sei o que Não tinha que pegar Uma mitralha doido E matar todo mundo Não sei o que Você não acha Ali Porque ela não está Justa para mim Eu falei Não, não acho Eu falei Ah, mas Aí você fica tentando Eu falei Não acho Eu não vejo Jesus Cristo Agindo dessa forma E eu não acho Certo de assim É verdade Tem hora que eu também Acho errado Esse negócio de arma E aí a pessoa Faz o exame Mas Aline É aquilo que a gente Sempre comenta Eu sempre uso um exemplo Que a Ana sabe De quem eu vou falar Não vou citar Porque depois Agora com essa história Da internet Fica complicado Mas é a história Das pessoas que se dizem Extremamente Religiosas Ou cristãs Ou qualquer coisa do tipo E assiste os programas Da televisão Sim Às 6 horas da tarde O jornal que sai sangue Na televisão Vibrando É Fica indignada Com o que aquele cidadão fez Mas em contrapartida Vibra exatamente assim Mas sabe o que Que precisa fazer com ele Pegar ele agora Colocar no poste Cortar com gilete E jogar algo Você está fazendo pior Você ficou indignado Porque ele fez Ele matou uma criança Sim E aí você está falando Que se fosse você Se você tivesse o poder Na mão Você ia fazer muito pior Que ele Quer dizer Onde que está O sentimento de Claro Óbvio E eu acho que O nosso trabalho E o momento Que nós estamos vivendo É da gente Se indignar mesmo Hoje a gente Fica indignado Que é a simples coisa Você fica indignado Que bom que fica indignado Você fica indignado Com uma agressão Com um preconceito Ou com um crime Sim Mas isso Não cabe mais Na nossa realidade Vibrar Para que Nossa Mas se eu tivesse Ah se eu tivesse lá Eu pegado ali de pau Fazia muito pior Quer dizer O que adiantou O que você está criticando O que eu vejo Trabalhando com o público E várias pessoas Às vezes esperando Então começa o assunto Sabe aquele desenho Do diabinho E do anjinho Então eu só vejo Diabinhos assim Claramente assim Na minha mente Porque quando um começa Nossa Vira um regaço É um negócio Tão difícil De você inverter Essa situação Porque aí começa É eu acho Que devia E o outro também falta Mas naquele caso Vai contaminando E aí eu vejo O negócio fomentando Vai aumentando Vai Você vem com o fermento Sim A gente sabe Tem irmãos ali Que estão adorando A conversa E você tenta Você tenta Mas é muito complicado Sim Porque eles não vão Te dando Não, mas eu acho Que aí o papel É esse mesmo É de um por um É de família É de um amigo Que é o que eu sempre falo Gente, se você está criticando Se a indignação É tão grande Porque o cara matou alguém Ao mesmo tempo Você está querendo Não, você está querendo Fazer pior Quer dizer Você ficou indignado Nossa Você ficou indignado Você viu o que a Maria Ligera Matou o pato Não, mas aí se eu tenho Um revórbio na mão Eu mato o galinheiro inteiro Você não criticou Que ela matou Você vai matar Mais Você vai fazer uma coisa Pior do que o que ele fez Quer dizer A hora que você fica Qual foi a sua indignação No patamar Que você não está Então, mas qual foi Você acha que você é tão bom assim Exatamente E outra É exatamente Qual é a sua indignação De verdade Então Sim Aonde que realmente Você ficou indignado Porque se você acha Que você poderia fazer Pior do que ele está fazendo Você não ficou tão indignado Assim Sim Você ainda está vibrando Nesse mesmo Eu queria ir até o lugar Por isso a ideia do evangelho Que nós voltamos a fazer Uma vez por mês Na mesa Nos quatro E tal É Muito O segmento está 18 anos demais Eu acho que o movimento Em alguns aspectos Está fugindo do evangelho Fugindo Dessa moral De melhora a moral Para se pegar Em base científica Por exemplo Importante Claro que é importante Mas eu acho que a gente Não pode perder Por exemplo Ou ter uma hora e meia Com uma visibilidade De 30 mil 40 mil pessoas Assistindo E a gente Falar exclusivamente Do que está escrito No livro dos espíritos Ou reproduzir O que está falando aqui Se a gente não conseguir Tocar o coração das pessoas Para que muito também Porque senão Fica completamente Sem sentido Claro que é o estudo Do livro dos espíritos Mas se a gente Não conseguir fazer Com que a doutrina Entre Na casa das pessoas E tem Ou pelo menos Faça com que Existe uma chama Para tentar fazer Uma mudança Em relação A comportamento Fica completamente Nulo Sim Fica completamente Perdido Quer dizer Tem uma utilidade Até um determinado ponto Mas fica Faltando Um dos pés Da base Para a gente poder Realmente fazer Com que Que se tenha Essa mudança Que é o que é legal Quer dizer Você vê essas pessoas Depois comentando Ou agradecendo a vibração Ou falando que a vibração Ele recebeu Ou ficando grato Ou fazendo comentário Ou perguntando Ou falando de família Eu acho que é esse Um dos principais papéis Certo? Mudado Oração final Está inspirada Você percebeu Está no aberto E olha Muito bom Vamos fazer o oração final? Não tem muito Então vamos fechar Nossos olhos E serenando Os nossos pensamentos Imaginando Jesus Aqui no meio de nós O seu olhar sereno Nos transmitindo A paz O amor Fazendo com que Queiramos ser melhores Que possamos Alcançar a luz E todas as virtudes Necessárias Para chegarmos Até Deus Nosso Pai Auxilia-nos Mestre querido Reforçando a nossa vontade De melhorar E de te servir Que possamos Estar A disposição Do teu evangelho De paz e amor Levando Senhor Esta bandeira A todas as criaturas Levando este amor Que um dia nos ensinaste Senhor Em nossos corações Para que Ao contato Com os nossos Semelhantes Não sejamos nós Mas que seja Vós Através de nós No trato No trato com os nossos Irmãos Mestre Amado Rogamos Rogamos que abençoe A todos aqueles Que estão necessitados Neste momento Aqueles que se estão Com o nome No caderno de orações De vibrações As criaturas Que são amadas E queridas Por cada um de nós Em que nossos pensamentos Neste momento Estão se dirigindo Rogamos Rogamos Senhor Jesus Inspirando os dirigentes Para que eles possam Tomar suas decisões Com sabedoria Levando paz E progresso A todas as criaturas Que cada um de nós Possamos acordar Para o progresso espiritual Necessário Neste final de milênio Em que esta terra Deverá se transformar De expiação em provas Em terra de regeneração Em que este país Senhor Jesus Possa avançar Levando a bandeira De paz e de amor E se tornando Senhor O coração Do mundo E pátria Do seu evangelho E assim Agradecidos Por tudo Que temos recebido Por na certeza De que estás conosco Em todos os momentos Pedimos a vossa permissão Para encerrarmos Os nossos estudos De hoje Desejando Senhor Jesus A luz A todas as criaturas A esperança A todos aqueles Que sofrem E que nós Senhor Jesus Possamos levar A verdade E a caridade Como nossa bandeira Em nossas vidas E em todos os momentos Hoje Hoje e agora E sempre Que assim seja Boa noite Boa noite Tchau